Fala galera! Sejam todos bem-vindos aí ao canal de Tudo Um Pouco. Então pessoal, como vocês já estão vendo aí na descrição do vídeo, estarei falando aí sobre um problema que eu enfrentei aí no meu computador e possivelmente algumas outras pessoas estão enfrentando, eu vou enfrentar, né? Então eu vou começar aqui lendo aqui o script do título que traz como reparação de problemas no Windows. Então, olá a todos! Nessa videoaula estarei falando e mencionando um certo problema que estava tendo em meu computador e como solucionar ele. Esse pode ser um problema daqueles que você pode estar enfrentando no seu computador ou poderá a vir enfrentar, igual eu falei. Justamente pensando nisso, resolvi fazer a videoaula para poder te ajudar. Então aqui pessoal, é a tela do problema, que é o problema que eu estava enfrentando no meu computador. Aparecia justamente essa mensagem, Windows Installer. O serviço Windows Installer não pode ser acedido. Isto pode acontecer se o Windows não está instalado corretamente. Contacte ou suporte técnico para obter assistência. Esse era o meu problema. Exatamente toda vez que eu ia fazer uma instalação de algum programa para o meu computador, aparecia essa mensagem de erro. Então pessoal, para que fique bem claro, toda vez que eu baixava algum programa da internet, baixava normalmente. Mas a partir do momento que eu ia instalar na máquina, no meu computador, aparecia sempre esse problema. Então aqui vai o primeiro passo para você estar resolvendo esse problema. Quem que estiver com esse problema, ou outros problemas diversos no Windows. O primeiro passo é no seu sistema operacional. Você vai lá na barra de pesquisa. Pode ser no Windows 7, Windows 8. No meu caso é o Windows 10. Você vai digitar aí CMD. Beleza, pesquisou CMD, você vai pegar o ponteiro do mouser, vai parar em cima do property de comando ali. E botão direito do mouser, clica e vai abrir ele como administrador. Tem que abrir como administrador, tá certo pessoal? Para poder dar certo. Segundo passo. Beleza, abriu como administrador o CMD, o property de comando. Vocês vão digitar aí o segundo comando. SFC barra exclamação. E aperta Enter aí. Apertou Enter? Terceiro passo. Vai aparecer esses vários comandos aí. Mas o principal que a gente vai usar, que é o que a gente vai usar, É o primeiro comando aí pessoal, que é o SFC barra escanou. Escreve tudo certinho e só apertar Enter. Apertou Enter pessoal. Então eu vou explicar aí como o comando funciona. A finalidade desse comando é justamente fazer uma varredura no sistema operacional. Windows, a procura de possíveis erros. Achando os erros, todos são reparados automaticamente. Não sei se vocês estão vendo aí, mas lá embaixo, nessa tela que eu tirei o print, tá aparecendo. Iniciando fase de verificação do sistema. Verificação 9% concluído. Então, quando ele chega a 100%, Ele repara todos os problemas que foram achados. E ele vai para essa outra tela aqui. Aqui, ele vai para essa outra tela aqui. Que eu nomeei ela como conclusão. Por quê? Aparece aqui, lá embaixo. A proteção de recursos do Windows encontrou arquivos corrompidos. Eu os reparou com êxito. Então, no meu problema, pessoal. Estava dando aquele problema lá. Justamente porque tinha arquivo corrompido. E como esse arquivo estava corrompido, o sistema não estava encontrando ele. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês. É a mesma coisa. Quando a gente usa o computador, a gente faz o manuseio errado dele. Como assim? Tem muita gente que acaba corrompendo o Windows só de estar tirando direto na tomada. Em vez de estar desligando o computador diretamente pelo sistema operacional. Que é o certo. Eu já peguei muitos computadores e fazemos a manutenção com esse problema. Então, acaba o quê? Corrompendo os arquivos. E por alguma forma, corrompeu esse arquivo. E com esse comando, você pode estar resolvendo. Entendeu, pessoal? Obrigado por assistir ao meu vídeo. Se não for inscrito, faça o favor de se inscrever. E não se esqueça de ativar o sininho. Beleza, pessoal? Valeu. Fui. E não se esqueça de ativar o sininho. 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 E não se esqueça de ativar o sininho.